Fala rapaziada, beleza? Vocês vão clicar no link da música Vocês vão vir até aqui embaixo E clicar pra prosseguir Você vai esperar Uns 9 segundos Tranquilo Vai aparecer aí Essas notificações aqui, só que vocês não cliquem em nada Depois que aqui Aperte aqui no primeiro link, é o BT Link Ele vai abrir uma propaganda, você fecha E vem aqui de novo Pronto, tá aqui o link da música Pra você baixar Valeu, obrigado